É, na hora de cantar vale tudo, pedindo até proteção. Gente, deixa eu falar com vocês. É importante essa reunião antes de cantar? Com certeza. O único problema mesmo é a letra, mas a gente supera aí. A música em si, ela tá bem firme, tá bem tranquila. A gente tá pronto pra detonar. Com certeza. Um balai na veia. Bom, um quarteto masculino. O nome aqui do grupo é balaio, né? Porque são vários estilos misturados. Aqui é o rock and roll, é o soul, é tudo misturado. O que vocês vão cantar? Descendo a rua da ladeira vem o que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra cantar. Com seu jeitinho de feiticeira, o povo inteiro dança. Roda pela vida fora. Põe pra tudo fora. Põe pra tudo fora. Oh, 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 oh. Dança que essa gente aflita. Não, 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 não. Descendo a rua da ladeira, só que o envio que pode contar. Cheirando a flor de lavandeira, Samarina vem pra cantar. Oh, yeah. Tão parceira. Vem pra cantar. O seu jeitinho tão parceiro, Samarina, pra cantar. E fez o povo inteiro cantar. E fez. O povo inteiro cantar. O que que aconteceu? Cara, letra, meu Deus. Ou o que que não aconteceu, né? Um foi derrubando o outro, assim, tipo boliche geral. Inacreditável o que vocês fizeram. Foi a pior apresentação que eu vi em todos os ídolos. A pior, um lixo. E os candidatos a ídolos batem palma. É o que me deixa mais apreensivo. Será que passamos pessoas certas? Mais algum comentário que ela aí marca? Sem comentário. Olha, jeito, não tem nem o que falar. Pra mim, tá limado os quatro. Pra mim também. A decisão é unânime dos jurados. Os quatro estão fora da competição. Muito obrigado. O que que houve, rapaziada? O que que aconteceu? Vocês erraram letra, melodia. Lá na sala de ensaio, tava saindo 100%. Bom, gente, bola pra frente, bola pra frente. Vambora, vem cá, meu irmão. O golpe foi tão duro que o Caio até passou mal. Já passou, tá bom? Já passou. Tá bom. Fica calmo. Cadê o papel? Aqui, ó. Vamos, vamos cantar, Alvaro. Não, não, não. Não, não. Vem cá. Não, não. Chega, chega, chega. É melhor não. E fica pior ainda.